A busca pelo Espírito Santo deve ser uma busca contínua, incessante. Nós vamos buscando, assim como Davi, e ele vem vindo. Ele vem como uma névoa, e vem enchendo o lugar da sua presença. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Santo de Israel, bendito é o Senhor da glória. Santo é o Senhor. Quanto mais nós buscamos, mais ele nos enche. Ele vem como nuvens. E você está observando aqui, e daqui a um pouco esse lugar estará coberto, ao ponto de não podermos enxergar. A não ser a névoa. Nós te amamos, Espírito Santo. Nossa busca por ele deve ser, assim, incessante. Música 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 Música